Gamers, eu em 38 aniversários, quase 39 deles da minha vida, nunca, mas nunca, joguei um jogo da Jurassic Park. Hoje, tenho a chance de jogar vários jogos com o Jurassic Park Classic Games Collection e obrigado por me terem enviado a chave. E isto há realmente vários jogos. Temos Jurassic Park 8-bits, Jurassic Park Esperado Genesis, Jurassic Park 16-bits, Jurassic Park Portable, Jurassic Park The Chaos Continues a 16-bits, Jurassic Park Portable 2 e Jurassic Park Rampage Edition Genesis. Vamos começar aqui com o de 8-bits. Vejam bem este menu, gamers. A sério. Eu quero ver se jogo um bocadinho deles todos aqui no vídeo e vou deixar linhas do tempo para aquele que tu quiseres ver. Por isso, se acabares por gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e não te esqueças de ver os links fixados no comentário ou na descrição para compras vidas energéticas com 10% de desconto. Aliás, eu já preparei a minha e também jogos mais baratos. Então vamos lá começar aqui este e depois avançamos para os outros. E vejam bem o joguinho. Ah, sério, lindo. Oh, não morreu com um tiro. O que é isto? Algum tipo de... Ah, acho que estou mais rápido. Ui, 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 ui. Eu nem sei quantas vidas... Oh, creio, está aqui um grande. Isto é bué estranho de disparar. O botão para disparar é o A e o botão para saltar é o X. No caso da Xbox. Deia ser ao contrário. O A pelo menos devia ser para saltar. Eu nem sei porque é que serve estas bolas. Eu acho que só tenho uma munição. Aquilo que eu tiro-me a pescar ali um, gamers. E eu nem esquecei para onde é que tem que ir. Ou o que fazer? Será? Oh, credo. Este caso apareceu-me do nada. Também é uma das poderes? Eu estive aqui a ler uma das terminais e o meu objetivo é destruir ou colecionar os ovos. Eu calculo que isto aqui sejam os ovos que nós temos bem que colecionar ou destruir, gamers. Menos um ovo. Existem nove ovos. É isso que eu estou a tentar perceber com aquele número ali embaixo. E nós temos que abrir o portão principal. Por isso, vamos bem que colecioná-los a todos, gamers. Não, não, não. Este dinossauro manda coisas. Não, credo. Não, não. Sai daqui, mutante. Como é que o dinossauro tem poderes? Era isso que eu gostava de saber. Vamos lá subir aqui o outro prédio. E eu do que eu vi não posso entrar nestes prédios. E temos aqui uma caixa mistério. Ok. Oh, que caralças! Apanhei choque na pay da gamers. Já, sete. Temos... Oh, que caralças! Eles dão-me só um toque, mas eles morrem com dois tiros de bazuca. Digam-me se isso faz sentido. Não faz, mas não faz mal. Não faz mal. Eu não estou chateado nem nada. Não, não estou. Claramente. Oh, caralças! Ah, caralças! A sério, com um tiro miserável? Vai-te embora, pá. Vai-te embora. Com esse tiro miserável, a sério, fui roubado. Claramente que fui roubado ali. E os bichos fazem spawn infinito. Se matarem um grande, ele vai aparecer outra vez. Exatamente no mesmo local. Ainda há bocado apareceu aqui um grande cuspidor. Lá está ele outra vez. Vamos ignorar por agora, porque não me afeta rigorosamente em nada. Porque do que eu vi, não existe mais ovos para... Oh, caralças! Mas eu ainda agora vi dali. Não havia ali mais nenhum ovo e agora já aparece? Ou eles também têm spawn infinito? Antes, último ovo, gamers. Não há mais nenhum ovo para apanhar. Vamos lá interagir com uma daquelas coisas grandes brancas que parece um... Sei lá, nem sei o que é que isto parece. Mas temos que interagir com isto para abrir o portão. Coleciona ou destrói todos os ovos para ter a passecar do prédio. Eu ainda não tenho uma passecar do prédio. E adivinhem, eu já destruí todos os ovos. Ah, agora já... Ah, simplesmente é... Uau, obrigado, jogo. O jogo deu-me ali uma caixa que me destruiu. Pelos vistos era só mesmo interagir com a porta. E temos mais quatro ovos para destruir. Agora três. Vamos tentar agarrá-lo. Poupar munições, que as munições não são infinitas, gamers. Não, 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 não. Nem perto disso. Há aqui alguma coisa dentro? Não há aqui nada? Está aqui o outro ovo. Vamos tentar ir ali abaixo, ver se encontramos mais algum ovo. Ah, eu vou ignorar a grande parte destes ninossauros. Se eles não vierem na minha direção, está-se bem. Ah, um toquezinho. Pá, isso é tão irritante. Ah, vai lá. Ao menos esta não explodiu agora do nada. Aqui existe nove ovos. Quer dizer que isto vai ser uma área ainda grandinha aqui dentro. Bem, se eu morrer... Olha, temos pena. É a maneira que eu começo outro jogo. Mais uma caixa mistério. Vamos lá ver se ela... Ai, explodiu mesmo. Bem que eu queria que ela não explodisse. Mas ela... Não, vou explodir. O que é um bocado chato. Porque assim eu não posso bem tentar agarrar tudo que me aparece pela frente. E como não há maneira de saber se é uma caixa boa ou má, eu vou passar por elas todas e tentar agarrá-las. O que é que eu posso dizer? Não é, gamers? Não posso dizer nada. Então agora vamos ver um bocadinho do Jurassic Park Genesis. Oh, ok. No Jurassic Park Genesis eu posso ser o Grant ou posso ser o Raptor. Eu vou ser o Raptor. Vamos lá ver como é que é jogar com o Raptor. Ah, vejam mesmo, gamers. Sou mesmo... Oh, caralho. De onde é que tu vieste, maldito humano? Sou mesmo um Raptor. Ah, ok. O humano atinge a porcaria do chão. E eu é que sou atingido. E ainda por cima está ali o outro humano. Malditos humanos. Como um dinossauro. Como um pontapé de dinossauro. E agora? Para onde é que eu tenho que ir? Está ali um gajo em cima. Como é que eu vou até ali acima? Oh, caralho. Nossa, quase não conseguia, gamers. Quaase, claro. Oh. Morre, morre. Morre, estupido dinossauro. Ou seja, os meus inimigos não são só humanos. Também são dinossauros. Será que ele corre? Porque aquilo parece ser fatal para mim. Como é que eu vou até ali acima? Alguém me sabe dizer? É cada vez que eu tento saltar aqui, esta porcaria pica-me. E eu não vejo aqui nada em cima. Para eu poder saltar. Tirando o outro que eu ainda há bocado estava lá em cima. E acabei por morrer. A sério. Ok. Jogar com o raptor é um bocado estranho. Um bocado mau. Principalmente porque eu não sei por onde é que é que tenho que saltar quando não aparece nenhum coiso para saltar tão alto. Apanhar estas peças de carne não parece estar-me a dar nada. Não me dá vida. Não me dá rigorosamente assim nada de especial. Como um raptor, nem sequer posso utilizar a calda para bater. Se eu tentar vir aqui para cima, dá para ver claramente que não há aqui nada. Se tentar saltar bem alto, além de estar aqui estes dinossauros, não há realmente nada de nada aqui. Será que eu tenho que voltar para baixo? Não. Ali estão os picos. Os picos certamente irão matar. Por isso não é para ali que eu tenho que ir de certeza. Estes são sempre a fazer spawn assim que eu saio do ecrã. E eu não sei se ele consegue chegar ali. Como não há um botão de correr, não faço a mínima ideia se ele chega ali ou não. Sinceramente, não gostei muito de Genesis. Pelo menos a jogar com o dinossauro. Vamos experimentar o Jurassic Park 16 Beats. Welcome to Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. É assim que se mantém umas costas bem direitas, soldado. Tenho que dar choque para abrir o portão. Oh, credo. Não tenho mais choques. Não tenho mais choques. Eu não sei se está... Ah, tenho que carregar. Ok. A minha barra tem que carregar e parece que eu tenho 4 vidas e aquela barra vermelha. Eu calculo que seja a minha vida e não há dinossauros no momento. Tão bom. Assim é que eu gosto de explorar o mapa sem... Oh, credo. Centro de visitantes. Nível 0. Na primeira pessoa? Como é que eu ando para a frente? Ok. Eu queria... Oh, credo. Isto é andar para a frente. É tão mau. É tão lentinho, gamers. A sério. O que é que é isto? Tipo, eu estou a ser atingido, mas eu mal consigo andar para a frente. É mesmo muito, muito estranho. Bem, encontrei um rocket launcher e munições. Já, mas eu vou sair daqui porque é... Oh, credo. É horrível. É horrível jogar isto assim. É que isto é o quê? 3 FPS? Já, onde é que é a saída? Onde é que é a saída? Eu não quero experienciar mais isto. Sinceramente, não quero. Esta parte foi mesmo, mesmo muito má na primeira pessoa. A sério. É que se ainda fosse normal, tipo, jogar de modo normal, mas não. Aquilo ali foi mesmo muito estranho jogar naquele modo. Oh, credo. Uma abelha gigante. Oh, morri por uma abelha. Morri por o raio de uma abelha. A sério? A sério. Ah, mas se o jogo for ir ali e visitar aquilo na primeira pessoa a 3 FPS, não, obrigado. Não, nem consigo jogar aquilo. Mas é o que parece. Na maioria dos sítios não me parece que haja aqui nada de especial. E já agora, como é que ganha que eu troco de arma? Isto tem esta arma e não me deixa trocar para a minha outra arma carregando de impetão nenhum. Se eu quero tentar... Ah, pronto. Posso simplesmente esperar. O que interessa é isto rodar. Já estou a ver. Então vamos lá. Pronto. Já passei para o outro lado. Uhul, gamers. Estou no outro lado da ilha. Onde não há realmente dinossauros nhuns. Morre. Ok. E que tal se és do ecrã? Mensagem gigante. Au. Veio uma cabeçada. Au. Veio duas cabeçadas. Tipo, se isto é tudo cá para fazer neste jogo. É andar a explorar. E entrar em grutas ou centros de visitantes. A jogar daquela maneira. Eu não quero continuar a jogar. Este modo de jogo aqui. E parece que agarrei dardos. Existe umas quantas coisas que eu posso agarrar no mapa. Aqui tinha agarrado um pack de vida. Agora agarrei dardos. Tirando isso. Os dinossauros são muito escassos. E há alguns deles. Como este. Está num sítio que eu nem sequer conseguia lá chegar. Pronto. Agora já consigo. Porque já encontrei aqui as escadas. Mas agora não deixa de esperar. Ok. Já está a dormir. Aquilo parece um ovo. E deixa lá ver se eu consigo apanhar. E alguém está a me mandar pedragulhos. Isto é tão bom. É tão bom. E não consegui chegar ao ovo. Porque lá está. Ia receber como pedragulho. E não posso disparar para ovo. Sinceramente a versão 16 bits. Não me cheira. Não me cheira mesmo nada gamers. Não é das maiores coisas que já joguei. Mas também. Não é dos piores que eu já joguei. Acho que jogar com o Raptor ainda foi um bocadinho pior. Do que jogar este modo de jogo. Bem. Mas nós temos mais uns quantos para experimentar. Eu não irei experimentar todos que tenham basicamente o mesmo nome. Portable ou Portable 2. Basta experimentar um deles. Porque não parecem haver grande diferença. O único que me falta experimentar desta lista. Que não seja uma sequência de outro jogo. É o Portable. Vamos lá avançar para o Portable. E o menu do Portable é muito parecido com o menu que nós experimentámos primeiro do 8 bits. Aliás ele parece ser o mesmo jogo. Se tiver aqui realmente a ver. Só que. Bem. É em. Numa versão Portable. Ia. Realmente é o mesmo jogo. Mas com uns gráficos piores que a versão do 8 bits. E que o controle é horrível. Se vocês terem na diagonal. Muitas vezes o boneco avança sozinho. Sem vocês estarem a carregar naquela direção. Também pode sempre estar a usar um analógico. Mas realmente. Não muda muito. E parece que o boneco também anda mais rápido na diagonal. Do que propriamente anda se nós andarmos em frente. Mas parece que disparar aqui nesta versão é muito melhor do que a versão do 16 bits. Apesar das balas irem realmente extremamente numa direção muito má. Morrer é igual. Tudo parece ser muito maior do que a versão do 16 bits. O que é um bocado estranho. Já. Não sei se foi a vossa primeira experiência. Lamento. Eram outras alturas. Eram outras épocas. Nós estávamos habituados. Os jogos ser assim. Mas já pudemos ver que a versão Portable. é muito parecida com a versão 8 bits. Mas a preto e branco. Ou verde. E com algumas diferenças seria a distância da câmera. Aqui é realmente tudo muito mais perto do que é na versão 16 bits. Como eu não estava à espera que aquilo fosse tão rápido. Vamos lá ver então esta versão de 16 bits melhorada. E este já dá para dois jogadores. Mas como eu não tenho amigos eu jogo sozinho. Eu não sei se o dois jogadores é modo cooperativo. Neste caso lado a lado. Ou se é jogado pela internet. Posso me agachar. Posso esperar para cima. As munições no momento parecem ser infinitas. E que caraças o Raptor apareceu-me do nada. E as munições claro não fazem rigorosamente nada. Oh Raptor. Ah posso esperar na corda. Tchá 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 tchá. Ui. Anda. Mas vale a pena andar sempre em frente e disparar. Já que eles aparecem tão rápidos do nada. Oh do ar. Pus vi. Oh credo. Estão a ver o que é que eu estou a dizer? Morre. 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 Oh credo. Ok. Estamos a dominar-los a todos. Oh credo. Isto é um obstáculo. Oh. E este está a choques. Este está a choques. Eu não sei se posso. Oh credo. É só. Com esta minha exploração encontrei o final do mapa. Não me deixa passar mais do que isto. E também não posso partir a pedra. E já andei de trás para a frente. Os mesmos inimigos vão aparecendo. Lá em baixo não muda nada. Não sei se tenho que experimentar vários tipos de armas. Pronto. Fui agora apanhado por uma abelha gigante. Duas vezes pela mesma abelha. Lindo. Porque os inimigos estão sempre a fazer spawn infinito. Já. É isto que eu tenho que fazer. Andar de trás para a frente. Ali continua a aparecer 100 dinossauros. Mas por mais que eu mate. Não muda realmente nada dos dinossauros. Agora. Será que eu estou a utilizar a arma errada? Será isso? Ah. Acabei-me por matar. Ah. Sinceramente. Eu não sei qual é o objetivo ao sério aqui. Para ser sincero. Ok. Por último. Vamos ver o Rampage Edition. Que parece que nós já jogamos com o Raptor novamente. Se nós começarmos com o humano podemos escolher 3 níveis. E com o Raptor são exatamente os mesmos 3 níveis tirando 1. Aqui vocês começam na cargo ship com o humano e com o dinossauro Eden Ruins. Por isso vamos começar na Eden Ruins. E vamos lá ver este. Este parece morder. Este parece dar kicks. Este parece saltar. Uh. Cabalhotas mortais e tudo. Lindo. E agora. Será que ele pode dar com a calda? Como é que ele vai dar com a calda? Ou é automático? Não sei. Oh. Credo. Podias era correr. Não? Isto vai ser bonito. Vai ser bonito. Dá cá. Deixa-me. Deixa-me-te morder o pescoço. Anda cá. Deixa-me-te morder o pescoço. Yeah. Yeah. Obrigado. Obrigado por estar aí a disparar. Como é que estás aí em cima moço? Tipo. Estar a morder-los não faz quase rigorosamente nada. Ao menos podia-me dar vida ou coisa assim. Yeah. Não há quase tempo para ter reação com tantos inimigos a aparecer ali ao mesmo tempo. E tendo em conta que o dinossauro é extremamente lento a mexer-se. Yeah. O que é pena. E aqueles gajos lá de cima podem ver que realmente... Bem. A catrafada de inimigos que está aqui é ridícula gamers. A sério. Quase mal dá tempo a reagir. Por isso eu vou pular daqui para fora. E chegar ao fim do mapa sem matar ninguém. Porque o número de inimigos que está aqui e o dano que nós fazemos é bastante diferente. E eu não sei o que é que agarrei. Mas agarrei algo. E acabei por morrer outra vez. Yeah. É bom. É estranho. E gamers. Então experimentámos todos os joguinhos Jurassic Park da edição de colecionador. Tirando o Portable 2. Sinceramente eu não me arrependo rigorosamente nada de não ter jogado nenhum destes jogos na sua altura. Porque eu não gostei de nenhum deles. Pelo menos não achei eles nada de especial. Talvez seja porque serem jogos antigos. Não sei ao certo o que é. Mas se tu por acaso jogaste algum destes jogos na tua infância e gostas. Diz-me nos comentários. Eu adoraria saber. E diz-me se vais adquirir esta edição de jogos Jurassic Park para te matares a essa nostalgia. E o que é que achaste deles? Diz-me nos comentários. Eu sinceramente não gostei. Mas espero que tu te divirtas com este jogo. E claro gamers. Se gostaste. Não te esqueças de deixar o teu like. Subscreve se fores aqui novo no canal. E vê os links para poderes comprar vidas energéticas. Que a minha já acabou. Usa o código na descrição para teres 10% de desconto. Ou então carrega diretamente o link. E usa o link para comprar jogos e cartões de oferta mais baratos para todas as plataformas. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continue a jogar.